A pressão arterial da Núbia costuma oscilar. Depois de fazer exames, veio a boa notícia de que com o coração está tudo bem. Mas diante de um quadro de hipertensão, a auxiliar de serviços gerais não pode descuidar. A alimentação eu tento não comer nada gorduroso, tento comer o máximo possível de coisas que venham me prejudicar. Eu faço bastante caminhada. Pelas 5 horas da manhã eu caminho pelo menos uma hora de relógio. A hipertensão é uma doença assintomática e silenciosa e só dá os primeiros sinais quando o quadro já se agravou. O estresse e os maus hábitos são fatores decisivos para desencadear o problema. Fazer uma atividade física, combater o sedentarismo, uma alimentação regular em que você evite os excessos, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gorduras, não fumar e não exagerar no álcool. Independente da idade que você tenha, seja jovem ou idoso, você pode sim adquirir a hipertensão. E um alerta, a doença está diretamente ligada à maneira como você come. Ao meu lado a Ana Emília Rios, que é nutricionista. Nós estamos observando aqui algumas opções saudáveis. Entre os pratos tem aqui a salada. A salada sempre é muito bem-vinda no cardápio da pessoa. Sim, a salada ainda é uma opção, sempre vai ser uma opção, tanto para hipertenso como quem não é hipertenso. O interessante é sempre optar por as ações mais naturais possíveis, evitar os alimentos em conserva, milho, ervilho e conserva, variar bastante nas folhas, os alimentos cozidos, sem adição de sal. Essa empresária apostou na ideia de montar um restaurante a partir de um cardápio desenvolvido só com pratos, digamos, saudáveis. O negócio atraiu clientes em busca de melhor qualidade de vida. Eu tinha necessidade de sair de casa e procurar uma alimentação saudável, né? Onde eu encontrasse pratos, além de saborosos, tivessem uma qualidade de ingredientes bons. de Ridicor, Tif e Gratas e Gratas e Gratas